Com a solicitação do vereador Wilson Pio, as comunidades da Vila Elizabeth e Vila Esperança recebem a partir de hoje, dia 25 de outubro, o serviço de transporte coletivo realizado pela aviação Expresso Fênix. Os bairros serão atendidos pela linha 2 e colocará à disposição dos moradores um total de 13 partidas de ônibus, sendo a primeira às 6 e meia da manhã e a última às 23 horas e 10 minutos Já a dona Anaída Alvaz, que nasceu na Vila Elizabeth e vive ali por mais de 67 anos, falou que o bairro nunca teve o atendimento de transporte coletivo e agradeceu aos responsáveis por esse atendimento ao bairro Eu achei muito bom mesmo, eu tenho minha mãe que tem 91 anos, para levar no médico a algum lugar eu tenho que ir até a avenida com ela, né? Com ela para levar e também a gente vai comprar no submercado para trazer a gente desce ali até chegar aqui, é um pedaço, né? Para a gente chegar em casa com chuva, tem gente que tem criança, né? Também, é isso aí, e eu agradeço muito, muito mesmo Moradora da Vila Elizabeth, há mais de 60 anos, aposentada, é um Zataí de Novaes, falou emocionada sobre a conquista dessa nova linha de ônibus que irá facilitar a vida dos moradores daquela localidade Eu acho muito bom que a gente vem lá, lá do submercado, com sacola, carrinho, para poder descer lá, andar isso tudo, eu acho ótimo, que Deus abençoe quem fez isso aqui para a nossa vila, que a minha mãe tem 91 anos, tem vezes que não tem carro, que ela sai daqui, que ela fez a cirurgia da vista, não está enxergando, tem que dar aqui até lá com ela, mas agora, Deus abençoe essa pessoa que fez isso, que dá muitos anos de vida para essa pessoa, e eu a devo ele, o Wilson Pio Para o vereador Wilson Pio, é mais uma realização, já que outras linhas poderão entrar em funcionamento a exemplo da linha da Cota 200, que já está funcionando Agora, esta nova linha, e já solicitou ao Executivo a implantação de linhas na Ponte Nova e a ampliação do atendimento do Rubens Lara Todos os ouvintes que assistem a TV Câmara, deixar aqui como foi dito já Nós conseguimos a linha da Cota no ano passado, onde não subia na Cota 200 Hoje ele circula dentro da Cota 200, foi uma briga desse vereador, por um período de quase um ano e meio E hoje nós estamos aqui na Vila Elizabeth, com essa entrada do ônibus aqui no bairro também Que esse bairro aqui já existe há mais de 50 anos, e nunca um ano já adentrou aqui no bairro E uma luta incansavelmente, brigando por essa linha aqui hoje A partir de hoje se torna uma realidade aqui para os moradores da Vila Elizabeth Por isso aqui também, uma outra linha que nós solicitamos, junto a Fênix já Também é a entrada de um ônibus lá dentro da Ponte Nova Para circular dentro da Ponte Nova também, é uma outra solicitação deste vereador Para que possa realmente atender o anseio da população E uma outra linha, é uma linha de ônibus a mais, lá no bairro do Rubens Lara também É uma linha de ônibus a mais que nós estamos solicitando para que possa ser feito esse feito E também queremos aqui já de antemão, não podemos deixar de agradecer A um prefeito Ademaro que tem nos dado todo esse total apoio Diante da empresa de ônibus da Fênix Já pensando no fluxo de pessoas no futuro Poupa Tempo O vereador já encaminhou uma solicitação de implantação de linha de ônibus Para atender a população que irá se dirigir até esse novo equipamento da cidade Queremos deixar aqui claro a todos os moradores Que por causa já está sendo atendido o Poupa Tempo na nossa cidade Queremos aqui já ter feito algumas tratativas com o prefeito Ademaro Para que se crie uma linha também para que facilita a vida dos moradores Para que transitam ali até a chegada no Poupa Tempo Já solicitamos junto ao prefeito Ademaro e vamos solicitar junto a Fênix Para que se crie uma linha que entre paz e frente ao Poupa Tempo Música Música